Já estou com a minha pipoquinha aqui, porque esse final de semana eu vou no cinema, o pessoal da plateia, por exemplo, vou fazer uma pesquisa com vocês. Quem é que gosta dos filmes do Brad Pitt, por exemplo? Quem gosta dos filmes da Angélica? Não, não, sacanagem isso. Quem é que já ouviu falar de um filme, até cuspia aqui, quem é que já ouviu falar de um filme chamado Copa de Elite? Sim! Todo mundo tá levantando o papelzinho, levanta aí, porque ganhou ingresso. Eu sou a Oprah do Brasil, dou prêmios no meu programa. O pessoal vai assistir, amanhã estreia, Copa de Elite nos cinemas, um filme sensacional, com um elenco incrível, que conta com Rafinha Bastos, Rafinha Bastos, Marcos Veras, Júlia Rabelo, Danita, Rafinha Bastos. Brincadeira. Mas ó, vai no cinema assistir, esse final de semana é importantíssimo pro filme, amanhã estreia, não perde, vamos conferir um teaser rapidinho do filme. E se na luta contra o crime, ele já é uma comédia? E esse homem, que é um grandissíssimo, filho da pátria? Imagina na Copa. É isso aí, pessoal. Prepara que vai começar a final da Copa. A paródia mais hilária do cinema brasileiro. Se eu fosse você! Prepara que agora é a hora do show das poderosas. Capitão! Pois não. Diga onde você vai! Acabei de dizer que eu vou salvar o Papa, tá surdo? Que eu vou barrendo. Copa de Elite, 17 de abril, nos cinemas. Legal! Muito bem! Não perde, amanhã estreia nos cinemas. Obrigado pelo carinho de todos, obrigado pela audiência, muito obrigado a todos vocês que ficarem com a gente. Amanhã tem mais, agora é tarde, sim. Amanhã, depois do Bolívia 24 horas, hein? Fica com a gente. E agora, pra finalizar o programa, um grande musical, que talvez os maiores nomes do samba do Brasil recebam com muitas palmas, Dudu Nobre. Ainda é cedo, esquece o tempo, eu tô atento. Eu quero mais, beijar na boca, esse seu corpo me aquecendo é bom demais. Eu vou morrer de saudade, vou morrer, vou morrer. Se eu despertar, sem você aqui, para com essa maldade. E dizer toda hora, meu bem, eu vou ter que sair. Vem pra mim, tá rascando meu peito e eu tô muito afim. Porque, porque... Vem pra mim, tá rascando meu peito e eu tô muito afim. Vem pra mim. Vem pra mim. Transcrição e Legendas Pedro Negri